Carta Saudade Carta Saudade Eli Correia Arroba gmail.com Mande para esse e-mail Que assim que chegar eu narro a sua carta Aqui também no nosso canal É Carta Saudade Eli Correia Arroba gmail.com E no canal Youtube Eli Correia Oficial Meu sobrenome Errado Um peso na minha vida Até que um dia Me libertei Me chamo Elis Regina E sou sua fã Desde menina Eli Correia Me lembro de ouvir você Contando as histórias Junto com a minha mãe Que não perdia uma só Carta da saudade Que bom que hoje temos A internet Sim, hoje eu vou dormir todas as noites Ouvindo as cartas Que você narra lindamente No canal do Youtube Quero aqui inclusive Contar a minha história História de uma grande saudade Meus pais se conheceram Vindo ambos de outros casamentos Então se conheceram Então se conheceram Namoraram E decidiram viver juntos E logo minha mãe Engravidou de mim Mamãe demorou Para se divorciar Então Quando eu nasci Ela ainda Em seus documentos Era casada No civil Com seu primeiro marido Com seu primeiro esposo E como antigamente As coisas eram tudo Meio bagunçadas Minha mãe Foi me registrar E acabou se confundindo E apresentou documentos Do seu antigo casamento E com esse erro Eu fui registrada No nome Do seu primeiro marido Do seu primeiro esposo E como minha mãe Com pouca leitura E ainda foi sozinha Me registrar Nem reparou o erro Enfim Acabou que Ficou assim mesmo Meu sobrenome Ficou errado E meu pai Detestava Quando tinha de Pronunciar O meu sobrenome Ele não gostava Por ser O sobrenome Do ex-marido Da minha mãe O nome do meu pai Era João Torres Minha mãe Benedita Felipe E o nome Do ex-marido Da minha mãe Era Benedito Manuel Então O meu nome Ficou Elis Regina Manuel Bom O tempo passou E eu sempre Ficava chateada Quando Íamos por exemplo Ao médico Eu precisava Falar o meu nome Completo Meu pai Então Ficava bravo Ficava chateado Ter que falar O meu sobrenome Do outro homem Do outro marido Da minha mãe E falava O meu sobrenome Muito a contra gosto Ele Às vezes falava Até meio Que resmungando Sabe Isso me deixava Super triste Mas super triste Por ver meu pai Chateado De ter que falar O nome da filha dele Com o sobrenome De outro Bem O tempo passou Eu cresci Conheci Conheci uma pessoa E com esta pessoa Me casei Logo que me casei Logo que me casei Meus pais Resolveram Se separar E meu pai Foi embora Morar em uma cidade Vizinha E eu Sempre ia visitá-lo E ele também Sempre vinha Me visitar Meu pai e eu Tínhamos uma linda Afinidade Tínhamos um amor Muito grande Realmente Um pelo outro Certo dia Meu pai veio Me visitar E então Eu conversei Com ele Sobre O meu sobrenome Sobre o sobrenome dele E disse então Que eu queria mudar O meu sobrenome E é claro Eu queria colocar O nome dele O nome do meu pai No meu documento Pensa na alegria Que meu pai ficou Pensa na felicidade Que ele ficou E foi logo dizendo Claro minha filha Claro Vamos procurar Saber o que tem que fazer Para a gente mudar Seu sobrenome sim Afinal de contas Eu sou seu pai Eu sou seu pai Vai lá Procura saber O que temos que fazer Para corrigir esse erro Então Eu fui no fórum da cidade Me informar Naquele tempo Bem complicado Viu As coisas eram bem complicadas Realizar o famoso DNA Era necessário fazer Isso para comprovar Que eu era filha Daquele que eu dizia Que era filha Então tinha que comprovar Só que não teríamos Como fazer o DNA Porque o ex-marido Da minha mãe Já havia falecido E para correr atrás De outros métodos De outras burocracias Teria um gasto Significativo Que estava fora De nossas condições Mesmo contrariada Então eu disse Para o meu pai Vamos deixar isso Para lá pai Afinal de contas Eu sei que você É o meu pai E sei que eu sou Sua filha E isso nos basta O senhor sabe Que eu sou sua filha E eu sei Que o senhor É meu pai E acabou O tempo passou Meu pai continuou morando Nessa cidadezinha vizinha E já bem velhinho Começou a adoecer Então veio morar comigo E em um dia de sábado Eu estava lavando roupas E enquanto eu lavava roupa Papai conversava comigo Foi quando eu toquei novamente No assunto Sobre o meu sobrenome E perguntei a ele Pai Por que no dia Que a minha mãe Foi me registrar O senhor não foi junto com ela Por que? Se você tivesse ido Pai Não teria acontecido Essa confusão Dela ter me registrado Com o nome do outro Com o nome errado O sobrenome errado Esse erro Que até hoje Me chateia muito pai Então meu pai respondeu Filha Naquela época Nós morava em um sítio E eu era o responsável Por cuidar desse sítio E naquele tempo Se roubava muito Nas áreas rurais Foi por isso Que eu não fui com a tua mãe Foi por isso Que eu não pude Ir junto com ela Te registrar Mas minha filha Tira isso Da sua cabeça Tira isso Do seu coração O importante É o amor de pai Que sinto por você Aquilo É só um papel É só um sobrenome Esquece isso De vez Eu sou seu pai E acabou Você é minha filha E aquilo lá É um papel Meu Deus Essas palavras De meu pai Me libertaram Pois consegui ver Que realmente Era só um papel Porque eu era A filha dele Acabou E ele era o meu pai Acabou E isso não mudaria Nada em relação Ao amor Que meu querido E amado Paizinho Sentia por mim E claro Meu grande E imenso amor Que eu sentia Como filha Por ele Sabe Então Eu me tranquilizei Após ele ter falado Isso Porque me chateava muito Eu não ter o sobrenome dele E pior Imaginar que ele também Sofria De que a filha dele Não tinha o sobrenome dele Mas depois que ele Falou essas palavras Eu Também concordei Nós éramos pai e filha E acabou E o sobrenome Era apenas um papel Sabe Eu precisava ouvir isso Do meu pai Porque na verdade A minha chateação Nem era minha E sim De ver a chateação Que eu via no olhar dele Quando o meu sobrenome Era pronunciado Eu só sei Que essa conversa Com meu pai Me aliviou muito E o tempo passou Um sábado Eu estava Mais uma vez Na lavanderia Lavando roupas Como sempre Eu fazia Todo sábado E quando Entro em casa Para pegar mais roupas Eu vi o chapéu Do meu pai Ali perto da porta E como Eu tinha Três cachorros Achei que Algum deles Tivesse Entrado lá No quarto De papai Onde ele Morava comigo Tivesse entrado No quarto E pego O chapéu E brincar Sabe quando os cachorros Começam a brincar Com as coisas Eu vi ali Logo na cozinha O chapéu ali Achei que os três cachorros Tivessem ido lá Para o quarto E trazido o chapéu Mas quando eu olho Para o lado Eu vejo Eu vejo meu pai Caído no chão Pai Pai Meu Deus Eu entrei em desespero Pai Pai Que que aconteceu Meu pai Que que aconteceu Comecei a gritar Socorro Socorro Me ajudem Socorro Socorro Eu gritava Desesperadamente Por socorro Até que uma vizinha Minha Veio correndo Saber o que estava acontecendo Meu pai Meu pai Meu pai Está machucado Ele caiu aqui no chão E ela me ajudou A levantar O meu pai do chão Ele estava sangrando Pois com a queda Ele se machucou Uma outra vizinha Logo chamou a ambulância Que graças a Deus Veio rápido E assim levamos O meu pai Para o hospital Papai Havia sofrido Um AVC Ele estava Vindo do quarto E ali na cozinha Quando então Ele sofre um AVC E cai Ficou somente Dois dias Internado E no terceiro dia Meu pai amado Meu pai querido No terceiro dia De internação Veio a falecer 88 anos Perdi ali O meu exemplo De pessoa Meu amigo Meu companheiro Meu parceiro Um pai bravo Sistemático Não era de dar carinho Mas era o pai Que eu tanto amava E sabia Que me amava também Sofri muito Com a perda Do meu pai Mas Com o tempo Aprendi a viver Sem ele E comecei a pensar Que estava sendo Egoísta Sabe Que queria que ele Vivesse Até quando Sabe aquela coisa De filha Que não quer Perder o pai Então eu pensei Comigo Eu estou sendo Egoísta E percebi Que eu tinha De ser grata A Deus Que me permitiu Viver E conviver Com meu pai Por muitos anos Hoje Sigo com os ensinamentos Que meu pai Me ensinou Ao longo Da sua vida Ele sempre dizia Seja sempre Verdadeira Nunca Minta Por mais Doida Que seja Que seja Sempre a verdade E seja Honesta E seja Trabalhadora E eu agradeço A Deus Por meu pai Ter me dito Essas palavras Parece Que ele veio Para minha casa Que ele estava Doentinho Eu trouxe ele Para morar comigo Só para me libertar Pois ficou Morando comigo E minha família Por apenas 22 dias E nesses 22 dias Ele acabou Sofrendo AVC E falecendo Meu paizinho Querido Meu paizinho Adorado Eu escrevo Essa carta Para falar De como Eu te amei E te amo E como Me senti amada E que o fato De eu não ter O seu sobrenome Te chateava Mas Isso não Impedia De você ser O meu Grande E querido Pai Você me amava Eu sentia isso Essa É a minha História História Que a vida Escreveu Que saudade De você Meu sobrenome Errado Um peso Na minha vida Até que um dia Me libertei História Do canal Youtube Eli Correia Oficial A